Ai, DJ Snobia, já verás Eu sou natural do Rangel, não me sinto um verso do meu Nunca fui rico em dinheiro, mas muito rico em amor Minha mãe sempre lutou com a solda do senhora Uma senhora humilde e com muita tranquilidade Me tocou, me criou, me ensinou a verdade Sempre fui muito assainado, um rapaz em dia e abraço Aprontei, insultei, até o cabelo pintei Me lembro do carnaval Desfile na Marginal Eu era como em Andengue, gostou da música de Sendengue Comecei como rapista Eu nunca pensei ser culturista Fui apanhado pelo vírus, que tem o nome Kuduro Este cor é prematuro Fui de Golondi, fui de suoi, doutorado a todo vapor Vivo daqui, magalas da lima e afrontando com os senhores Enfim o sucesso chegou Puto já deixei, tenho um filho e já casei Agora sou torturado, puto pra dar é passado O caminho é sempre em frente Por casa vem sempre gente Continuo no percurso, acabei o meu discurso Fui de Golondi, fui de suoi, doutorado a todo vapor Vivo daqui, magalas da lima e sempre andando com os senhores Enfim o sucesso chegou, ouço estou aonde estou Mongole não dorme o sono, vem dançar comigo O AQUIMANA O AQUIMANA O AQUIMANA O AQUIMANA O AQUIMANA Falando da minha trajetória com muito orgulho e muita glória Só custa que eu tenho fatiga, ao mesmo tempo tem motiva Sou encarado, tenta like, só procurado o tipo do parque Todos querem bifar o caça, entro durado, pueta bom Vivo daqui, magalas da lima e sempre andando com os senhores Enfim o sucesso chegou, ouço estou aonde estou Mongole não dorme o sono, vem dançar comigo O AQUIMANA 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 Legenda por Sônia Ruberti